No último episódio de Dragon Ball Mas o vencedor foi os Majins Então tá aí, essa é a gloriosa Majinza A nossa linda Majin Ó, traje de ouro, tá ligado? Ainda não, a gente pode mudar a história O que é o que é o que é o que é? E pronto o meu coração, senti emoção, fiquei amordada Xala, exala, não importa o que acontece, tudo vai ficar melhor Fala galera, pois bem, tô sem vocês, um novo episódio da nossa série de Dragon Ball Xenoverse Começando com a mita das mitas Madinza, fazendo a pose do mito dos mitos do universo Dragon Ball Muito foda esse começo, melhor começo ever E meu povo, neste fucking episódio, nós vamos continuar a jornada da Belinda Madinza Que olha a chuva de histórias de Madinza na tela Muita gente mandou textos e mais textos Uma história mais criativa que a outra E meu povo, eu só tenho a agradecer a todo mundo Porque também o segundo episódio teve uma excelente avaliação positiva A gente fez com que o episódio chegasse de novo a 7 mil e poucos gosteis Muito obrigado mesmo a todo o apoio de vocês Tanto nos gosteis, quanto também nos comentários Mandando histórias sobre a mita Madinza Filha de Jinzo, e não mulher dele agora, filha de Jinzo Todas as histórias, todo mundo criou ela como filha de Jinzo Então tá aí, esta é a Madinza, bela filha de Jinzo E meu povo, neste fucking episódio Então nós vamos continuar a nossa jornada Por este enredo de Dragon Ball Xenoverse Onde tudo vem mudando Tirando aquela ideia de sempre mostrar a mesma história de Dragon Ball Que todo mundo já conhece Alterando um pouco com esse sistema de demigra e por aí vai O que é muito, muito maneiro Então a gente vai procurar o Tranks de novo E vamos ver se a gente tem mais algum pergaminho do tempo Pra ver se a história está alterada Porque agora a gente é um patrulheiro do tempo E nós vamos ter que consertar tudo aquilo que demigra e está tentando estragar Então esse é o nosso objetivo aqui Ah, vocês falaram pra mim Pra eu dar uma olhadinha aqui na nossa bolsa E ver a lista de técnicas Porque algumas pessoas compraram Ó, tem uma aqui, ó Porque algumas pessoas compraram A versão da E-Virtual também Lá vem com coisas de pré-venda e questão de ataque também, né Então A gente tem isso aqui, na verdade Eu acho que esse levantamento instantâneo Não é em relação à técnica, né Acho que é automático o negócio Mas, ok Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Deixa eu ver, super ataque Se tem algum super ataque eu poder utilizar Ou tem que comprar qualquer um Não, tem uma aqui, ó Ah, imagem remanescente Aqui que a gente já tem Caramba, mas tem muito Olha isso Tá falando de todas as classes, né E todos os gêneros, ó Explosão de que É o tipo desse ataque Tem esse aqui, ó Rajado de energia, vai lá Despara rajados de que Longa distância Esse aqui é o que eu tô usando, né Então aqui, ó Aqui tem impacto e mete... Ok, esse aqui eu não tenho Mas como é que eu faço pra poder utilizar? Aí eu já não sei Quem tiver jogando aí Que quiser deixar nos comentários também Ajuda a bagarai Pra que a gente possa, sei lá Dar uma mesclada nos ataques Da menina Madinza Mas tem muita coisa Olha isso, velho É muito ataque Eles fizeram bem incompleto isso Tirando as utilizações dos cerdinhos, né Que eu achei bem triste Mas, ok De qualquer forma Isso foi tudo que a gente fez Acho que tá em personalizar, não Aqui, ó Mudar conjunto de técnicas Ok, a gente tem... Já temos esse Já temos esse Mais remanescente Vamos ver se eu consigo colocar algum Não tem mais nenhum Não dá pra usar nenhum Ok Aqui temos uns que são mais fortes, né Ok, vou usar esse aqui Na próxima luta, então Então, beleza A gente não tem nenhum aleatório, né A gente só tem aquele ali Mas, what fucking ever Vamos lá falar com o Tranks A gente tem que comprar, possivelmente, né Já que no último episódio A gente liberou tudo Que a gente tinha que liberar Em quesito loja, né Apareceu que as lojas pra itens Estão liberadas para comércio Mas a gente precisa de mais grana Que eu tô com o quê? Eu tô com 632 Então, a gente precisa de mais Zienes, né Que é com Z de Dragon Ball Z Mas, ok Vamos lá, então Falar com o New Tranks E pegar a nossa próxima missão Vai Ok, eu fiquei esperando ele falar Mas não falar Tem dois trabalhos principais Que os patrulhos do tempo precisam fazer Primeiro A patrulha do tempo Que você já fez Para consultar os problemas Que aconteceram com os pergaminhos O segundo É a missão paralela Vejamos Acho que é melhor ver Por você mesmo Tenho certeza que você Vai se acostumar bem rápido Você sabe onde fica O ponto de máquina do tempo De Toki Toki Volte à cidade Toki Toki Pelo portão E vá à esquerda Era onde eu tava, tá, né Tente falar com o robô do prédio E faça o registro De missões paralelas MP Ele vai te dizer Eu acho bom, espero Ele vai dizer o quê? Eu acho bom, espero Chego pra falar com ele Eu acho bom, espero Ok, então já tá ali Naquele cantinho, né Assim, vou te dar isso Também é um medidor Você obteve rastreador Modelo antigo, verde Ok Em batalha você pode Botar blá 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 É aquela coisa que eu tinha feito, né Minha mãe criou isso Em base blá 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 Ok A medidas blá blá Diferença blá 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 Ok, Tranks Esse é um equipamento De batalha essencial E é especialmente útil Para as suas paralelas Não se esqueça de equipá-lo E testá-lo Ok Eu acredito na verdade Que eu já estou com ele Eu acho que eu não preciso equipar Vou até dar uma olhada aqui Mas eu acho que eu não preciso equipar nada Vamos dar o equipamento Vamos dar uma olhadinha Acessório Não está aqui, Tranks Mas eu consegui utilizar, né Só que ele não aparecia em mim No caso, né Ele só aparece agora No rosto da linda Madinza Ok, vamos lá, Madinza Vamos seguir para onde ele tinha dito Que fica lá no canto esquerdo, né Ao sair daqui do Do nosso mapa Nós vamos seguir para o canto esquerdo E lá a gente Sei lá Vai encontrar uma imagem do Hadid Isso é isso? Eu não entendi muito bem Eu acho que na verdade É para o par de baixo, né Entrega no espaço temporal Acho que é para a esquerda E realmente aqui, né É, ali a gente vai encontrar O símbolo da máquina do tempo Que estava circulado Na parte do tutorial, né Acho que é aqui Aqui, ó Missões paralelas Ok, tem um aqui Para interrogação Ok, bem-vindo ao Balcão de missões paralelas MP Verificando os dados Verificando os dados Bim, bim, bim Verificando Verificação completa Verificação completa Você é um patrulheiro de elite Com permissão para viajar Com pergaminhos Entendo Bem-vindo Este é o balcão de missões paralelas Já falei isso, cara É aqui que você Reduz os efeitos Dos fragmentos do tempo Causar distorções Na história Com o fragmento do tempo Nascem É complicado É complicado Então Pergunte para o Tranks Os fragmentos do tempo Fugitivos Se transformaram Em MP Whatever Multiplayer Estão flutuando No tempo E no espaço Você terá que usar Uma máquina do tempo Especial Para ir até Essa MP Ou missão paralela Né, gênio Você terá que derrotar Os inimigos Que estão fazendo Os fragmentos Saírem do controle Esses fragmentos Fugitivos São completamente Imprevisíveis Os inimigos Podem estar Variados Não pense demais Em derrotar Não pense demais Em derrotar Os inimigos Para acalmar Os fragmentos Do tempo Será uma boa Experiência Para você Ganhar Ok Você gostaria De assistir Uma missão paralela Claro Estou aqui Para isso É com o Saiba Amém É isso É isso Mas vamos lá Tem equipação Nesse vídeo Vamos que vamos Vai ser uma Maga Filha Ok Tutorial de missão paralela Acabe o teste de Trange Todos os mesmos Fatos Fantes Devem estar Com a vida Esgotada Ok Beleza Missão Iniciar Não teve som Nenhum Tá ok Qual é a missão Você vai falar Com o Prince Prince Ele não fala Mais Durante as missões Paralelas Você pode ir Em outras áreas Vamos sentar Passar por um Agora Ok Ok Para treinamento De voo Em missões Paralelas Então não é isso Pode então voar Até lá Vamos lá Chega lá Minha querida Ela não está subindo Ela pula Diferente dos personagens No Free Battle Tá ok Ele tinha falado Para mim Que era só pegar E atravessar Eu acabei pulando Tutorial Mas De burro que eu sou Mas não sei Será que mirando Talvez Agora mirando Talvez Deixa eu ver Passar agora Oba Agora sim Ok Passamos então Por este portal E vamos ver a cena Não vai ter cena Não vai ter cena Ok Então soltar o Tranks ali Como é que ele chegou aqui Jamais saberei Ok Vamos lá falar com ele E ver qual é a nossa Missão paralela Olá menino Tranks Meu paro Será Há um item nesta área Tente encontrá-lo Usando um medidor Ok Apeite de esquerda Quando você se aproximar Um símbolo Aparecerá Apeite de círculo Para poder pegar o item Ok Vamos lá Vamos procurar este Ah lá Aqui é o portal Para lá Olha lá Lá tem uma Ok Posso falar Não consigo utilizar nada Acho que eu Tenho que voltar E ir até ali Porque eu não consigo Ir rápido Pegar Ok Era só isso Só isso Esqueçam a base de tutorial E tem uma tutorial Agora Já tiver até a luta Não tem necessidade De usar tutorial Algum item nesta área Já encontrei parceiro Tem mais então Tem vários itens Nesta área Seria bem mais tranquilo Ok Vamos procurar o resto Ok A gente tem aqui Aqui é o Tranks O Tranks está em cima Está bem embaixo dele Aqui O cara podia vir pegar Mas não pegou Ok Eu não preciso do medidor Então é só vir aqui E pegar Eu não sei se é esse O item ao certo mesmo Que ele pediu para eu pegar Eu acho que na verdade não Porque eu não estou em visão Do medidor Eles estão aparecendo normal Ok Não precisa assim Pegar itens e derrotar inimigos Para aprender técnicas A técnica deles Irara das ruas Lista de objetivos Pam 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 Você obteve material Já posso voltar então É isso mesmo É só isso É só isso Isso E nada E não destrói Isso Agora sim Eu não sei se é aquele lá Que está próximo do Tranks Eu acho que é aquele lá Na verdade Acho que não tem que voltar Para a sala do Tranks Deixa eu ver o que ele vai falar agora Use o medidor do portão Para o seu inimigo distante Ok No portão Vale licença Obrigado Ok Deixa eu ir até ali Deserto Vamos lá então Ok Eu não sei como é que ele chega aqui Não sei mesmo Mas ele chega Você está pegando um atalho Tranks O inimigo está vindo Derrote-o Hoje é bem simples Ok Eu não sei que inimigo é o Tranks É isso Ok Beleza Vamos lá É só derrotar o inimigo Então whatever Vamos ver se eu consigo encontrar ele Não precisa ir Ativar o medidor Guzichi Ok Vamos lá então Acabar com o Cyberman Toma Cyberman É agora É agora É agora Eu quero testar meus super ataques Ah Que isso Que triste É só isso que faz Esses são os meus super ataques Esquivo Ah Gomu Gomu Oh Sonho Seu pedoço De lixo Ele caiu Caramba Então faça assim Deixa eu ver se consigo usar Não Preciso guardar Para usar a minha rajada Continuando a porrada No Cyberman Ainda não Eu tenho que aprender certinho O medidor ali Eu acredito que eu tenho que Encher tudo Para poder utilizar a minha última Acho que agora já dá Já dá Rajada máxima Vai 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 Caramba Não deu um hit Que merda é essa É muito incerto Esses golpes iniciais Mas parece que é igual Para todo mundo Ok Conseguimos derrotar O inimigo Agora são dois Saibamens Vamos lá Não tem problema GG para os dois Vamos marcar pelo menos um E cair na porrada com ele Vamos lá rapaz Bem quieto que eu estou fervendo Nossa cara Não sério Uma coisa que eu estou adorando Essa personagem É a velocidade A velocidade dela É absurdamente alta Mas diz Olha isso cara Eu chego em cima do cara Em um segundo Tá ligado É muito rápido Caramba É muito veloz Ela é uma personagem Muito rápida Eu vou tentar acertar O último golpe de novo Vamos só aumentar aqui Uma coisa que eu vi vocês comentando Nos comentários do episódio 2 Em relação a essa parte Da viagem temporal Teve muita gente Que não ligou Não conseguiu entender Na verdade muito bem Esse sistema A gente estava falando Que a viagem temporal Não faz muito sentido Com o universo Dragon Ball Na verdade faz muito sentido O próprio Tranks É um Tranks do futuro Vocês lembram Aquela época Que ele voltou Derrotou o Panzer Derrotou o Freeza Blá 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 Todo mundo lembra disso Deu remédio para o meu custo Ele morreu naquela doença No coração E blá 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 Então tem vários trechos Do enredo de Dragon Ball Que Cara Eles são completamente sensatos Em questão de viagem temporal E é por isso que esse jogo Se torna tão divertido Já morreu E eu estava dando porrada Coitado Armadins é muito medo Mas o que é? Ok Conseguimos vencer Cuidado Mudança das missões paralelas Satisfazer certos requerimentos Para completar uma missão paralela Causará uma mudança no fragmento Vá blá blá Um sinal de cuidado Irá aparecer E o inimigo poderoso Surgirá Ok Qual é o inimigo? Oh, a dele de novo Tá ligado? Ok Então a gente possa comprar técnicas com ele Ele pode virar Amigo Sei lá, né? Não tem problema Para esse ele, não Eu não achei ele tão complicado Mas estava com a ajuda do Goku e do Piccolo Mas Vem cá Vem cá Vem cá Toma Nossa, que coisa bonita Esse é o poder de Madinza Vai fugir não Vai fugir não Filha da mãe Não, ela foi para trás Porque esse golpe dela Que vai para trás Eu não consigo entender Talvez é porque Se o inimigo utilizar Se o inimigo utilizar A evasiva, né? Se ele aparecer atrás de mim Eu posso continuar dando porrada nele É uma coisa boa Mas Eu tenho que pegar o momento certo De utilizar isso, né? Ah, tô de zoeira, não Entendeu? Eu nem li embaixo, né? Mas é O Janai Zou lá Que ele falou em japonês De tanto que o cara assistia anime O cara pega As frases mais padrões de show Daí, né? Tamo na cara Vamos terminar com o estilo Vem Hadidz! Cara, eu dei três hits, né? Quatro É um ataque muito impreciso Pela segunda vez, Hadidz Ok Conseguimos vencer Foi rank Z Que maravilha Conseguimos cumprir E ganhamos 415 Zenes Ótimo Tamo com 632 Tá excelente isso aqui, cara Subi pro nível 9 Foi isso mesmo? Fragment de energia Já falei isso Eu tenho que pegar lá Com o Zico, né? Eu tenho que pegar com ele também O fragment de energia Que vocês falaram que ele dá um por dia, né? É o início de uma jornada Sim, Tranks É o início Do poder de Madinza Cobrindo toda a terra do universo De Dragon Ball Zero Versa Mita Madinza Bem-vindo de volta Como foi a missão paralela? Facim, facim, cara Foi Z, meu rank Ao contrário Das missões Patrulha do Tempo As missões paralelas Permitem que você traga muitos itens Se você encontrar inimigos poderosos Vai ser ótimo Para treinar também Percebem Eu subi pro nível 9 Lembre-se de fazer as missões paralelas Além de sua patrulha do tempo Ok Beleza Missões paralelas podem ser jogadas Com até 3 jogadores Ok Missões co-op Legal, cara Se vocês quiserem Eu posso fazer co-op aí Com muitos amigos meus Que estão jogando Inclusive o Sinks O Nilo Que também começou a jogar O Elton Tá jogando também Então todo mundo gostando do jogo, né? Então É claro que eu posso trazer Missões paralelas Com a galera Vai ser bem divertido Já que vocês aprovaram bastante Na época do vídeo do The Last of Us Que eu trouxe com todo mundo Vamos ver os itens que a gente conseguiu E personalizar Estão com 1047 Na verdade o nível 4 Eu achei que eu tava nível 9 Mas eu não entendi a parte do nível 9 Mas whatever Vamos então dar uma olhadinha Naquilo que a gente conseguiu Nada aqui Traje de ouro A gente só tem o de ouro de prata E aqui a gente começa, né? A gente tem mais esse aqui Eu não sei se tem um boost De utilizar todas as peças do traje Como seria, por exemplo Um RPG como Dark Souls, né? Eu não sei se tem isso aqui Eu acredito que não Mas eu estou usando tudo de ouro Porque eu acho maneiro o bagarai Ok, mudança do conjunto de técnicas Eu acho que eu não tenho nenhuma Para poder utilizar mais É bom porque eu não preciso nem Lá naquela lista gigante É só olhar aqui, né? Isso é ótimo Atributos bônus Eu tenho 9 pontos Para distribuir Não distribuir Vamos botar então 4 em vida Já que é o bull gordo Que tem Que tem o HP maior, né? É só o Majin Buu homem É só ele que tem a vida grande Então eu quero colocar aqui nela também O Ki Eu estou achando Razoável Mas eu vou colocar 2 Vigor máximo, tá bom? Ataques básicos 1 Super golpes Vamos colocar 2 Super explosão de Ki Deixa assim Ok, beleza Tranquilo Esses são os pontos Que a gente vai distribuir agora Ok, eu posso Ah não, não Achei que não daria Para não precisar salvar, né? Porque eu não tinha a minha opção De salvar Mas quando eu fui voltar Eu pedi para salvar Whatever, ok Então salvamos o status Nosso personagem Trocar itens de batalha Vamos ver Nós temos a cápsula de energia Talvez esse aqui eu use em batalha mesmo, né? Que ótimo Esse aqui pode ajudar bastante Na própria batalha, né? Cápsula de energia Para eu poder utilizar no meio da batalha E aumentar A minha vida, né? Ok, modelos A gente só tem esse Acho que é isso, né? Ok, bolsa Vamos ver o que a gente conseguiu Sua lista de itens De tactics e equipamentos Vamos ver a lista de itens Eu tenho isso Não, tem esse aqui também Fragmento de energia Posso jogar fora Não quero jogar fora Eu não consigo ativar o fragmento de energia Eu não entendi mais Whatever Vamos dar uma olhadinha então Não sei se a próxima missão é com o Tranks Mas vamos dar uma olhadinha Não sei missões paralelas Eu quero ver algumas lojas Porque eles pediram muito para mim Para eu olhar as lojas de itens do jogo E tentar mudar um pouco o design Teve gente que achou esquisito Eu estar utilizando uma roupa de saiadinha Estou utilizando porque é uma roupa forte Muito forte inicialmente, né? Que é essa armadura de ouro, né? Barra roupa saiadinha Que ajuda muito, né? Ela é muito forte de início Aumenta bastante vários stats Nossa, aqui é a loja de itens Vamos ver o que a gente consegue Bem-vindo, vendemos almas e itens aqui Vamos ver A gente tem várias cápsulas Que a gente pode utilizar Por enquanto eu não sei muito A utilidade delas em batalha E nem como utilizar Então a gente não vai ver isso agora Vamos ver aqui Loja de misturas Bem-vindo à loja de misturas Mistura de materiais Mistura de receitas Então eu preciso encontrar itens Para poder misturar isso Olha que maneiro, cara Eu peguei um fragmento de energia Eu preciso de uma cápsula mix pequena Para poder criar Muito maneiro, muito maneiro mesmo Então eu não preciso nem sempre comprar Eu posso criar com os itens Que a gente vai pegando emissões paralelas Vamos lá A loja de acessórios Vamos ver Não, vira mais Isso Bem-vindo Essa é a loja de acessórios Comprar chapéu de cipirácea Whatever Podia dar uma olhada no item, né? Não dá para dar uma olhada no item Ok, custou 800 Está aí a ideia é muita coisa, velho Espada do Yant É maneiro? Rastreador de modelo antigo azul O chapéu Ah, maneiro O chapéu dele usou Ahn Estoico Incrível Beleza Vamos ver Como é que fica, vai Sei lá Pô, mas é 800 Eu não vou comprar isso agora não Espero ficar com mais grana Estou com pouquíssimo dinheiro agora Com a menina Madinza Então eu não quero ficar Gastando muito agora A loja de roupas Vamos ver o que a gente consegue A gente tem Tempamento de Fãs, fãs, fãs Tamento, babá Fantasia da tribo Carinho Não tem muita coisa Que aumenta quase nada Na verdade, né? Traje superior Esses aqui são uns bem caros Atrás de Hadith Esses aqui são uns complicados Mãos, beleza Então, por enquanto A roupa que a gente está Utilizando de ouro Na pré-venda É bem superior A qualquer uma Que estou vendendo aqui Mas, obviamente Eles vão desbloquear Várias outras Para a gente continuar Comprando, né? Ok, vamos dar uma olhadinha Agora na de técnica Super guarda Surge para a ação Aperte suas próprias Bochechas Para restaurar sua energia Recuperando estamina Whatever Super guarda Super a ação, beleza Máximo ataque Tem que ser invasiva Ok, super a ação Tem essas aqui, sabe? É, só isso aqui Tudo Super ataque Vamos comprar essa aqui Eu estou com um slot só Tem a super guarda Mas eu vou pegar a super ação Tem um impulso de energia Cancela a rajada de aqui Com energia absoluta Funciona em arasão Provavelmente é muito lento Para se utilizar Então não vale a pena Ok Vamos comprar isso aqui Caiu um pouco da nossa grana Mas eu vou fazer umas missõezinhas Paralelas Isso é bem legal Para a gente poder conseguir mais Vamos ativar a técnica aqui Personalizar Mudar conjunto de técnicas E vamos pegar Um ataque máximo aqui Sugeração Beleza Agora nós temos o R1 O R2 e X Também Misturas ali também Temporal loja de itens Vamos ver essa aqui Que tipo de item vende? Bem-vindo É a mesma loja de itens? É a mesma coisa Ok Beleza No problem E é isso meu povo Demos mais uma olhada Em toda essa área do jogo Exploramos algo que vocês pediram Demais pra mim Que é um pouco das lojas da cidade E também fizemos Essa missão paralela Com a mita das mitas Menina Matinsa É isso aí Matinsa Você é muito mita cara Quer dizer moça Oh a reverência ninja Ok Ela aparece no telão rapaz Ela aparece no telão Fazendo então Uma zoeira Vamos ver lá Aparecer no telão Mostrando as nádegas Olha só que loucura E é isso meu povo Eu espero que vocês gostaram De mais este episódio Da nossa série de Dragon Ball Xenoverse Se você gostou Não esqueça de deixar Embaixo o seu gostei Se possível Deixe o seu gostei Embaixo Que ajuda muito Mas muito mesmo A sua avaliação positiva É de grande ajuda Para o canal Então se possível Deixe seu gostei Que ajuda muito Mas muito mesmo Eu espero contar Com o seu gostei Embaixo Que ajuda demais Mesmo cara Então se possível Contribua aí embaixo Com a sua avaliação Positiva E mais uma vez Um muito Mas muito obrigado A todo o apoio Que vocês estão dando A série de Dragon Ball Xenoverse Muito obrigado Mesmo povo Todos os episódios Estão pegando Mais ou menos Entre 6 a 7 mil gosteis Muito mas muito obrigado Eu quis fazer Uma edição bacana No começo Colocando uma intro E também uma preview Do episódio anterior E tudo mais O que é bem maneiro Isso acontecer Para lembrar um pouco Você estar assistindo Dragon Ball Já que essa é uma história Nova para muita gente Porque é construída Com base No poder da Mitamadinsa E é isso meu povo Deixe seu comentário também Sobre qualquer coisa Que você queira comentar E é isso Um grande abraço A todos vocês Valeu falou E até o meu próximo vídeo Eu comenta Do Tchau!